Olá, tudo bem? Voltamos com mais um programa Com Fé é Possível, sempre com o apoio das seguintes empresas. Preço Justo, móveis e estofados, cada semana com novas promoções. Boa Vista, comércio de equipamentos, academias em geral, barbearia Molina, cuidando do seu visual e agora também agendando o atendimento na sua residência através do WhatsApp. E Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, faça um orçamento. Agradecemos também as empresas de apoio Seben Móveis e Moda Vírus. Com Fé é Possível, porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Queridos amigos, Deus é bom e tudo o que está ao nosso alcance estamos fazendo. Agradecemos o seu carinho, já há três anos acompanhando as mensagens do programa Com Fé é Possível. Louvamos a Deus pelos empresários que estão patrocinando esse programa. E queremos também dar uma oportunidade para você que deseja cooperar conosco na evangelização. Está aqui na tela, dois canais para você poder cooperar. E que Deus te abençoe, recompensando de uma maneira muito especial. A palavra de Deus, quando lemos no livro de Romanos, no capítulo 11, e o versículo 36, somente um versículo muito curto, diz assim, Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Para realizar os seus propósitos e levar a sua palavra a todo mundo, Deus escolheu o homem, o ser humano. Seja sincero, se você fosse Deus, confiaria essa missão a um ser humano? É claro que não. Você teria feito isso sozinho. Por que mexer com a humanidade? Para que mexer com uma raça que só causa problemas e confusão? No entanto, apesar de tudo isso, Ele, o Deus vivo e poderoso, nos escolheu para realizar a sua obra. Quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel fugir do faraó do Egito, Ele não precisava da ajuda de Moisés, não precisava que aquele homem segurasse o seu cajado. Deus estava fazendo o trabalho, mas ordenou a Moisés que estendesse aquele objeto sobre as águas para que elas se abrissem. E assim aconteceu. Deus não precisava que Elias orasse para enviar fogo do céu, da mesma forma que não precisava da arca de Noé para salvar a família daquele homem e os animais. Mesmo assim, o Senhor operou por meio dessas pessoas para cumprir os seus propósitos. Deus não precisa de você para fazer a obra dEle, mas mesmo assim, Ele te escolheu. Ele poderia muito bem colocar a palavra dEle no coração dos seus amigos, da sua família, mas Ele quer que você faça isso. Ele poderia mover um dedo e expulsar todo o espírito maligno da terra, mas Ele espera que você faça isso usando a autoridade dada pelo nome de Jesus. Então, se disponha a ser um instrumento nas mãos de Deus. Outra coisa muito importante, se Deus não precisa de você para fazer o que Ele quer, então você não tem motivos para se gloriar quando Ele fizer algo maravilhoso através da sua vida. Concorda? A Bíblia diz, Não olhe para você porque a capacidade vem dEle, pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele glória para sempre. Então, nunca se esqueça, você só é um instrumento, Deus é quem faz. Quando vamos aprendendo com a Bíblia, vemos diversos personagens que nos inspiram, personagens que aumentam a nossa coragem. Quando lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim, Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Ele falava. Isso se referindo a Estevão. Estevão era um rapaz cheio de planos e sonhos, assim como você. Ele foi nomeado diácono da igreja e ele logo começou a pregar a palavra de Deus para as pessoas recém-convertidas. No entanto, ele começou a enfrentar grandes problemas quando foi levado perante o Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel, local onde se podia decidir sobre a vida ou a morte de qualquer pessoa. Estevão poderia ter evitado essa situação, mas ele conseguiu enxergar uma oportunidade naquilo tudo, a oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Vemos que Estevão dirigiu alguns de seus comentários, especialmente para um daqueles homens, Saulo de Tarso. A Bíblia conta que aqueles homens gritaram e correram atrás de Estevão e logo em seguida o apedrejaram até a morte, fazendo dele o primeiro mártir da igreja. Sim, a vida daquele jovem foi muito curta, mas teve um papel fundamental para a conversão de Saulo, que conhecemos hoje como Apóstolo Paulo. Quando um jovem morre e sua vida é abreviada, sem que ele atingisse todo o seu potencial, pensamos nisso como algo trágico, algo muito triste. Isso acontece porque todos querem viver uma vida longa, cheia de anos, não é verdade? Mas quem pode dizer quanto tempo viveremos? Somente Deus tem o controle sobre a data do nosso nascimento e da nossa morte. Há pouco espaço de tempo entre essas datas e muito a ser feito. Você pode viver muitos anos aqui nesta terra ou não. Só Deus sabe. Você não decide quando a sua vida começa ou quando ela termina. Todavia, é você quem decide o que vai fazer com o pequeno intervalo entre o nascimento e a morte. Pergunte a si mesmo. O que eu tenho feito com o meu tempo? Você pode desperdiçá-lo com coisas inúteis ou ajudar a mudar a história da humanidade, assim como Estevão. A escolha está em suas mãos. Ouvindo essa mensagem, você pode tomar uma decisão de mudar muitas coisas em sua vida. E tudo isso através da fé em Jesus Cristo. O Filho de Deus, enviado por amor a pobres e ricos, sábios e indoutos. A Bíblia diz que toda pessoa que crê nisso, crê em Jesus, tem a vida eterna. A parte mais complicada do evangelismo é começar a evangelizar. Porém, uma vez que Deus começa a falar através de novas bocas, essa pode ser uma das coisas mais prazerosas que já fizemos. Imagine só o privilégio que é saber que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, está falando por intermédio de você. Quando lemos em Provérbios, no capítulo 11 e o versículo 25, a Bíblia diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Realmente, é uma honra muito grande poder falar sobre o amor de Cristo para as pessoas. O evangelho não foi criado para ser guardado, escondido. O evangelho foi feito por Deus para ser compartilhado. Deus te abençoou para você ser uma bênção. Então, conforme a palavra dEle vem ao seu coração, repasse para que as outras pessoas possam começar uma nova vida, um relacionamento especial com Ele. Uma das maiores alegrias que você vai experimentar, além de conhecer o Senhor, é poder orar por alguém ao aceitar a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Mudanças radicais e visíveis vão começar a acontecer em sua vida, como diz o versículo, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você tem uma escolha. Pode evangelizar ou esconder o evangelho. E muita gente tem escolhido a segunda opção. Embora seja verdade que nem todos nós fomos chamados para ser evangelistas, todos nós fomos chamados para evangelizar. E o melhor jeito de começar a cumprir essa missão é começando. Podemos alcançar o mundo todo com a palavra de Deus, mas é preciso começar com uma pessoa de cada vez. Você pode trazer a ordem de Jesus para o seu mundo. Quando Ele disse, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, façam discípulos de todas as nações. É só você evangelizar no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na roda de amigos. Evangelize a sua família. Vá aos lugares onde você tem influência e deixe que o Senhor fale do amor dEle através de você. Se você está em dúvida, veja o que Jesus diz em João, no capítulo 15, e o verso 16. Aqui está uma verdade simples e poderosa que você precisa entender. Você e sua família podem ser salvos, independentemente de quem vocês sejam. Não existe pecado tão grande que Jesus não possa perdoar. Seja qual for o seu passado e quais sejam os seus erros cometidos, nenhum obstáculo pode te afastar da misericórdia de Deus. Moisés era um assassino, Davi um adúltero, Jacó um mentiroso, e Raabe uma prostituta. E estes são apenas alguns nomes. Não pense que essas pessoas da Bíblia eram super-heróis. Eles eram pessoas reais que foram alcançados pela misericórdia de Deus e foram usados por Ele, apesar do seu passado. E agora o Pai está oferecendo essa mesma oportunidade para você. Seu casamento não precisa ser prejudicado por causa dos seus defeitos. Seus filhos não têm que ter uma vida fracassada por causa da sua rebeldia. Seu futuro não está condenado por causa do seu passado. Se você acreditou que Jesus Cristo morreu para te libertar dos pecados, então os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você e sua casa estão debaixo da misericórdia de Deus. Como diz a palavra do Senhor, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não se escandalize. Só compreenda o amor de Deus. Raabe era a administradora de um bordel. Ela não tinha moral nenhuma. Mas Deus honrou o seu clamor e salvou ela e toda a sua família da destruição. Talvez a sua caminhada até chegar aos pés de Jesus pode ter sido suja, mas não há nada em seu passado mais forte do que o amor do Filho de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, vá e dê frutos. Pare de duvidar do seu potencial e da capacidade dos seus filhos. Aceite o perdão e receba a misericórdia de Jesus. Talvez você se sinta um perdido, fracassado, um pecador de marca maior. Ótimo, maravilhoso. Se esse é o sentimento que está em seu coração, é sinal que o Espírito Santo está transformando, mudando coisas aí dentro. Quando lemos no livro de Romanos, no capítulo 10 e o verso 9, a Bíblia diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que está se passando em seu coração? Pode ser alegria e paz, sonhos e esperanças, ou talvez você esteja sentindo uma tristeza, uma solidão muito grande. Talvez você esteja se sentindo pressionado, quem sabe se decepcionou com a vida, com as pessoas, e até com você mesmo. Por causa disso, você se sente solitário, confuso e sem esperança. Mas saiba que Deus te ama e se importa com você. Você foi escolhido pelo Senhor para ser um vencedor, para ter uma vida abundante aqui na Terra e na eternidade também. Não se contente com menos, pois você é muito importante para Deus. Ele tem o melhor para a sua vida e tudo isso só é possível porque Jesus veio ao mundo e mesmo sem pecar, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Agora, Ele está ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. Você consegue imaginar isso? Deus te conhece e sabe tudo a seu respeito. Ele sabe todas as coisas e nada lhe é encoberto. Ele sabe que você não tem dinheiro para pagar as contas. Ele sabe das tuas dores, das tuas fraquezas, de todos os momentos difíceis que vêm desde o passado. Ele vê as suas qualidades também. Conhece suas falhas seus desejos e suas carências. Enfim, nada do que você passa é surpresa para Ele. Guarde isso no coração e entenda a profundidade desse amor incomparável. Se você busca paz e um novo sentido para a sua vida, abra seu coração e convide o Senhor para entrar. arrependa-se dos seus pecados e Ele apagará o seu passado. é o que a Bíblia nos diz. É promessa do Senhor. Não importa como você viveu até agora, Deus está te ouvindo e olhando para o seu coração e Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Creia no que a Bíblia diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Todas as vezes que você tira um tempo com Deus, tipo agora que você parou um pouco para ouvir essa mensagem, um agir incrível, profundo do Espírito Santo vai operando coisas extraordinárias em tua vida, em tua família também. Não queira sair por aí fazendo boas obras, pensando que com isso seus pecados são perdoados e Deus ficará com peninha de você e ajudará. Não. O primeiro passo é mudar lá dentro, ter um coração transformado pela palavra de Deus, nascer de novo e ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Daí sim, toda e qualquer boa ação, você lembrará que deve ter a intenção certa, porque dEle e por Ele são todas as coisas. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Se possível, feche os seus olhos e tenha um momento de oração. Pai de amor, Tu és o Deus Criador, o Deus em que entregamos o nosso coração, a nossa vida, a Ti entregamos todas as nossas aflições, dores. Senhor, muito obrigado, pois, através de Jesus, o Filho de Deus que veio a esse mundo, nasceu através de Maria e cumpriu com todo o propósito. Entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados e nos curar de toda a ferida, nos purificar de todo o pecado. Eu oro nesse momento abençoando este jovem, abençoando esta família, este empresário, esta autoridade que está nos ouvindo nesse momento. Nós oramos confiando, Senhor, que o Teu poder, o Teu amor agindo agora em todas as esferas é poderoso para perdoar os pecados e para mudar coisas que humanamente são impossíveis. Deus soberano, nós repreendemos todo o coronavírus, repreendemos o câncer, repreendemos toda e qualquer complicação na saúde das pessoas. Aqueles que agora estão orando, aqueles que agora estão fazendo uma oração em nome de Jesus, com certeza estão tendo respostas, transformações, porque assim o Senhor prometeu através da Sua Palavra. Nós oramos agradecidos, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando todos os dias aqui na TV Erechim. Nós estamos realizando cultos no auditório da Igreja Brasil para Cristo. O endereço está aqui na tela, Rua Sidney Guerra 915. Claro, sempre com um número reduzido de pessoas, atendendo as normas que as autoridades definiram, para evitarmos complicações. Nós queremos dizer que estamos sempre orando por você, orando pelos seus planos, sonhos, pelas suas decisões. Conte conosco. Também queremos contar com a sua cooperação. Está aqui na tela uma oportunidade de você nos ajudar na evangelização. Pode ser muito pouco, mas, aos poucos, nós alcançaremos milhares de pessoas que precisam ouvir uma mensagem bíblica, uma mensagem transformadora. Se você precisar de uma oração, também conte conosco. Aqui na tela, estamos deixando contato para você nos ligar, para você passar uma mensagem através do WhatsApp. E lembramos para que você nos acompanhe nos cultos online. Estamos transmitindo todas as quintas e domingos à noite através do Facebook. Deus abençoe você, e Deus abençoe toda a sua família também. Em nome de Jesus, até o próximo programa. Amém. Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro duro Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vinde E o produto da oliveira Mita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vinde E não haja fruto E o produto da oliveira Mita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E não haja fruto E não haja fruto E não haja fruto na vinde E que o produto da oliveira Mita Todavia me alegrarei A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas Residencial, comercial, industrial e agropecuária Visualize seu projeto antes da construção Entre em contato e solicite um orçamento Atacadão Preço Justo Móveis e estofados Móveis de ótima qualidade e excelentes preços Profissionais capacitados para melhor lhe atender Muitas novidades para quem tem bom gosto Rua Argentina 87 Música Música Música